Nesse vídeo nós iremos trazer um comunicado ao mercado envolvendo a Eletrobras e seu processo de privatização. Então vamos ao vídeo! Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se aprofundar ainda mais. E você, investidor de Eletrobras, já conta aqui pra mim nos comentários. E o comunicado ao mercado da Eletrobras foi o seguinte, que o Conselho de Administração da companhia aprovou a contratação do Sindicato de Bancos. O que é isso aqui? É um consórcio de instituições financeiras, principalmente bancos de investimento, cuja competência é justamente promover o processo de abertura de capital de empresas ou realizar novas emissões de ações. Então a Eletrobras aprovou a contratação do Sindicato de Bancos, que ficará responsável pela estruturação da operação de follow-on. O que é o follow-on? Emissão de novas ações, aumento do capital da empresa mediante subscrição de novas ações. É diferente do IPO, porque ela é uma oferta secundária de ações, não oferta primária. E também a empresa declara que já foram assinadas as cartas mandato para os coordenadores líderes desse consórcio, desse sindicato de bancos. Carta mandato, pra quem não sabe, é como se fosse uma procuração. Você dá poderes pra te representar ou para praticar determinados atos em seu nome. Assim como você faz com um advogado. E os coordenadores líderes desse sindicato de bancos serão Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs e tal BBA XP. E os Bucky Runners, o que é Bucky Runners? São as instituições financeiras que realmente são responsáveis por realizar essa emissão de ações. Vamos dizer assim que eles serão os executores da oferta. E obviamente fica com eles o papel de promover a avaliação das ações. E aí então vai ter o Bradesco BBI, a Caixa Econômica, o Banco City, o Credit Suisse, o JP Morgan, o Morgan Stanley e o Banco Safra. Veja que esse comunicado ao mercado é uma continuação de outro comunicado, que é esse aqui. Em que a Eletrobras informa ao mercado que no âmbito do processo de sua privatização, estava ali promovendo a seleção do sindicato de bancos que ficaria responsável pela estruturação do follow-on. E obviamente da distribuição do volume de ações a ser emitido pela companhia. A Eletrobras declara que essa contratação decorre da resolução 176 de 2021, que determina que a competência da Eletrobras fazer o que? Contratar os serviços técnicos especializados necessários à emissão da oferta e distribuição das ações. E essa resolução ainda diz que a Eletrobras deve promover a articulação e atendimento às normas da CVM. Já o BNDES fica com a competência da execução e o acompanhamento do processo de capitalização até o encerramento, devendo prestar apoio técnico à Eletrobras, enquanto gestora do fundo de desestatização. Cabe lembrar para vocês que conforme a medida provisória 1031 de 2021, o processo de privatização ou desestatização da Eletrobras será realizado mediante a modalidade de aumento do capital social por meio da subscrição pública de novas ações ordinárias, com renúncia do direito de subscrição pela União. A ação não faria sentido, se ela pudesse ainda ter direito de preferência na emissão de novas ações, aí não ia adiantar nada. Dessa forma, em resumo com o follow-on, a União renuncia ao direito de subscrição e vai vender suas ações, deixando de ser a grande controladora da Eletrobras. Importante ressaltar ainda para vocês que a companhia projetou que esse follow-on vai terminar até maio do ano que vem. É um pouco mais tarde do que foi esperado, mas a gente vai acompanhando com vocês aqui no canal. Só atualizando para vocês os indicadores de análise fundamentalista da Eletrobras, ações ordinárias, temos que o valor patrimonial da ação é R$ 48,00, de modo que a relação preço-valor patrimonial fica abaixo de 0,7. A Eletrobras está negociando em uma relação preço-bulo interessante e em uma relação EVBIT também interessante. É uma companhia que apresenta descontos, é uma grande geradora, mas também atua no setor de transmissão, que inclusive foi o setor que gerou uma boa receita para a companhia no último resultado trimestral. É uma companhia que paga ótimos proventos, está com dívida nil de 10% e por isso desperta o interesse de muitas pessoas, muitos investidores. O próprio Barsi já comentou em diversas ocasiões que não entende por que a Eletrobras vale tão pouco, sendo uma companhia tão barata e que gera tanto valor ao acionista. Mas e você? Conta aqui para mim, você tem a Eletrobras na carteira? Conta o seu preço médio também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.